Fala galera! Beleza? PJ Play-se na área para mais um vídeo no canal! E hoje galera eu estou trazendo para vocês o Free Fire, o tanto pedido, né galera? Sei que vocês ficam pedindo aí, então hoje eu estou aqui com o meu irmão, né galera? Para o Júlio, para trazer o tão perguntado, tão falado, o Free Fire, né galera? Então deixa eu aumentar aqui, porque senão vocês não vão escutar nada galera! Bora lá! O meu irmão galera, ele está em outro cômodo, aí para a gente se falar aqui, pelo áudio, beleza? A gente vai se falar pelo áudio, beleza? Então bora lá galera! Bora gente! Eu esqueci de pegar a arma! E aí, Júlio! Júlio! Bora, os braços! Não, 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 quero que os braços não! Bora lá! Bora galera! Bora lá! Estou jogando no emulado, para quem não sabe, beleza? Eu sou horrível de M10-14! Eu sou muito ruim mesmo! Eu sou muito ruim mesmo! Gente, vou jogar lá! Cara, eu sou muito ruim! Jogando no emulado, né? Pua! Ai meu Deus! É muito difícil jogar no emulado! É muito difícil jogar no emulado! Mas na hora que atende, é muito fácil jogar no emulado! Sai, isso aí é na cabeça! Só os 10 capas! Morreu? Pô! Pô! No peito! Não dá, né gente! Pensei que se eu tivesse em outro cômodo, Júlio! Aí a gente consegue se falar melhor! Vai lá para outro cômodo! Já foi? Você ainda continua! É que eu gosto daqui do quarto! Está de boa! Está de boa! É que o seu áudio não fica muito bem aqui! É, eu já entendo o outro lado do áudio! Fica muito estranho o áudio quando o cara está morto! É, ó! É, ó! É, ó! É, ó! Viu? Mas eu falo o áudio também, que seria... Quando você fica muito perto de mim, né? Muito longe, né? E o microfone está aqui! Ninguém te escuta! Aí, né? Ninguém te escuta! Aí, né? Ninguém te escuta! Você não deve saber do que a gente está conversando! Você não vai escutar! Senhorinha! Foi dois carros! Eu te dei um e um peito! Oi? Uns carros batados na minha garagem! Não sei o que eu fiz na casa! Eu não viajava! É só no peito! Que senhora! Bora! Vitor, eu sou o rei do parque por aqui, né? Eu vou morrer! Bora, galera! Venci! O primeiro já foi, né? O segundo, na verdade! Um abraço! Quase que eu comprei um capa! O meu colete está estourado, hein? É, Vitor, onde é que você tá? E eu? Você joga no meu colete. Nossa, tá... Um carro aí, não foi? Não. Um robo. Um de 79, parece que... Eu não sei se eu jogo melhor ou no emulador ou no mobile. Pra mim, eu sou melhor no... Nos dois, se eu sou bom. Pra mim, eu sou melhor no mobile, sabe? Por enquanto, né, galera? Por enquanto. Ah, meu Deus. O meu saco. Peraí, tu cia! Agora deixa eu pegar meu capa... Um colete... Um colete... Um colete... Um colete... Um colete... Um colete... Esse foi... Esse foi o... Esse foi o... Colocar a luz no lugar... Focar a câmera... E sorri... E sorri... E sorri... Beleza... Aquele é o que eu consigo me pegar... Um켜... Um... Vou... Um... 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 Ah não, Júlio! Puta porra! Essas vezes eu escapei Ou será que... Escapei Graças a mim O que é que eu fizer? O que é que eu fizer? O que é que eu fizer? É rapaz Só os três capas Mas foi dois Eu falo os três capas Eu falo os três capas Bora, bora! Vamos lá 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 Calma, Júlio Quase... Fiz o gelo invertido Bora, bora, bora Fiz o gelo invertido Bora, bora, bora Nobrou o gelo dele Nobrou do gelo invertido Tire Fala de mim, monstro Fala de mim, monstro Nossa Nossa, faz perto Sou bravo É o bravo Sou bravo Sou muito melhor Melhorei muito Você tem que ver De um pintão ninguém me segura Não, não, não Bora, bora 3, 2, 1 3, 2, 1 Seu outro É o que? Edito Ah, não É? É? Ah, não Ah, não Eu não preciso conseguir isso Não, meu Não, mas eu vou ficar Baleu de novo Escapei Vou ficar dentro da casa no segundo andar Que bom, não vou te deixar sair, meu Vamos ver quem fica mais cedo Bora Merda Morri, cara Ah não, cara Se eu tivesse atirado nele, hein Ué, dá pra colocar a barreira onde a gente quer Agora, bora, hein, gente Caramba Bora Gente, são 14 rounds, galera Bora Ouvi 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 Tem um capo aí Que se tem Nossa senhora Pois é, só acho que você nem sabe onde é que eu estou Só recarar o meu colete O que é mais que eu posso fazer aqui no... Esmarcar o meu juro Caramba Não sei como é que a gente conseguiu O que é mais que eu to Caramba Dois carros Assim, ó Eu ficava assim, quando eu não sabia jogar, eu não conseguia fazer amizades, quem quiser fazer amizades comigo no Free Fire, é só colocar na caixa, e seu nome nos comentários Um dia eu vou ser verificado, cara, eu confio, um dia eu vou ser verificado Ai meu Deus, meu Senhor Quem que é A6, eu vou passar A6, explicar Tudo sei, nem eu esperando Eu vou ser tradíssimo, bora lá Vitor, depois vamos com um gladiador junto Bora, 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 bora com um gladiador junto Não é aí embaixo, tô em cima, você tem que me achar Você sabe onde é que eu tô? Não sei, você tá na caixa Mas eu não sei Porra Foi tudo capa mesmo, foi muito bom Bora Só falta mais Eu vou passar a caixa Se eu vou passar Eu vou passar O que eu vou passar O que eu vou passar Falta 5 rodadas Falta 5 rodadas aí eu errei foi quase assim mas você consegue subir ali em cima eu já fiz isso várias vezes agora tá bom não aceito mas agora eu vou mandar um monte que vai me deixar brabo aí sim eu também tenho eu te ver o cara eu não tenho mais capa O que é que você está fazendo? Pô, foi tudo feito. Minha habilidade está carregando. Isso. Não me subestime, seu boteco. Não me subestime, seu boteco. Ah não, eu não sei onde você está. Ai, eu ouvi o passo dele. Ai, ai. Júlio, estava ouvindo seus passos. Não me subestime. Ai, ai. Nunca me subestime. Não sei o que foram graves. Sabe que eu vou sair? Olha só. Tá aqui, galera. Vamos cá. Vai com uma doze aí, Vitor. Doze? Eu sou horrível de doze, cara. Tem que ser com doze, né? Tá bom. Não. 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 Não sei o que eu fiz. Cara, eu sou horrível. Na doze. Cadê você? É... não sei. Eu tô na casa L Eu tô em uma das camisetas L É assim que faz a movimentação da tela para a mão É assim que faz Está na ou uma das? Bora, Victor! Toma um monte de... Quer a minha movimentação da tela parada no meu bar? Tá desfaz! Eu sou horrível de dor, viu? Alguma pessoa fala assim Vamos x1 comigo de dor Eu nego na hora Não é nego não, né? Eu nego na hora Eu nego na hora Eu só não vou conseguir não Brabo, né? De dor Sacanagem Eu não sou bom Né, Pop? Você estourou meu colete Estoura! Deixa eu tirar aqui Ó Seu batata Vocês vão deixá-la Eu juro, eu não tô pulando pra escolher a arma Calma aí, juro Eu tô travado Eu tô travado Que eu troco de arma, pula Obrigada por jogar em batana Mas vamos ver Isso me ajuda a arregar o meu apetite Mokbong time! Eu que pouco Ô, bora e um gladiadores agora? Bora, bora Meu irmão ganhou, né? Mas que acha? Quem me achou bom, né? Vai, Victor, eu vou te convidar Pro gladiadores Pra quem não sabe Como ir nessa sala que eu acabei de jogar Que o Juro Que tá todo mundo falando É aqui, ó Um x1 Olha Um x1 É, 14 rounds Tá, um, dois 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 Se eu não me engano, foi mais de 5 mil. Eu não peguei, cara. É muito troll esse negócio aí. Coitavista, a gente encontra dois botacinhos. Não peguei. Tá, tá. Tá, tá. Cara, é um beijo de judeu. Pô, só no peito aí não dá, né? Calma, Vitor. Já sei que apareceu o meu abate como peito, que você finalizou com o peito. Oh, meu Deus. 300 peitos de judeu. Tô mal. Vai, vai, vai. Tudo seu. Tá, pedra. Pedra da miséria. Tá bom, tá bom. Foi tudo no peito. Não aguenta mais esses caras boteca aí que fica, fica metendo capa, o capa lá, segurando o dedo. Não aguento mais. Vou imitar esses caras agora, que é ele capa. Tá segurando também. Fazer o quê, né? Rapaz, não é bote não, meu filho. Pegou. Mentira. Vai, boa. Deixa comigo os dois. Você morre aí? Morre não, se esconde. Vai pra cima dos dois, que você não... Vou diminuir. Ah, matei. Ó, gente. Oxi. Tem que cuidar. Eu tava na Sônia. Mata o boteco aí, mata o boteco. O cara bota o boteco, vai. O cara bota o boteco, vai. O cara bota o boteco, vai. Ó, deixa eu te dar assistindo. Ó, ó, gente. Movimento a sua porta aí. Boa. Ah, não vou me fazer aquela parada de bobagem. Meu irmão sabe fazer. Livre um tutorial pra conseguir. Bome de tron. Eu tô brincando. Tron gostei, quem usa é só bater. Vamos de SPA12. É, SPA12. Já vai. Esse agora eu tô sentindo, mas eu vou segurar aqui pra gente. Morre pro boteco. Eu tô tava meado. Ah, não. Nem aqui a Sônia faz ela grudando o carro. A Sônia faz ela grudando o carro. É, SPA12 é pra outro pra dar. Vamos ver se a manteiga aqui é. Clipantuzinho. Ah, não, Vitor. Ele vai subestimar a gente. Tá frio. Subestimou. Só no peito. Subestimou. Só no peito. Nossa. Eu queria dar um like no barbo. Dá um like no barbo. Só de humildade. Eu tô com três balas. Tô mandando. Tá. Porra. Tá. Morre aí pra te mostrar. A gente tá com quatro pontes. Beleza. Mata aqui. Cadê o carro? Mata no peito. Seu burte. Morre aí, Vitor. Morre. Eu vou morrer na barreira. Fica vivo. Não mata o carro. Morre. Nossa. Vai não morrer. Foi. Aí, ó. Você tem que ir dando um maligno pra ver se não vai matar o peito. Como é que eu mato no peito com três balas? Você tacou três balas? Eu vou ficar novo por aqui. Espero que vocês tenham gostado ou vocês querem mais. Enquilhou? Vai! Bora lá, né, galera? Bora, bora. Bora, bora em mais. Sei que vocês gostam. Sei que vocês gostam. O que é que vocês gostam? É verdade, olhou? Última. Encerrou, galera. Aí... Quem sabe... Vou gravar uma live? Sei nada, galera. Bora aqui pegar um... Ui, que bolou! E a M500? A M500 é só só. Então, o que que houve com o meu personagem? O que que houve com o meu personagem? O que pra mim é... Ah, aí, foi. Vamos pra lá! Vamos pra lá! Eu também não, cara. Ah, eu não trouxe ele. Traz ele. Ele é brasil. Ele é brasil. Ele é brasil. Eu trouxe ele. Claro, claro, com certeza. Oh! Ele é brasil. Ele é brasil. Há muitos três. Há muitos três. Há muitos três. Oh, gato Oh gente, vai deixando lá Não deixo lá Então, vamos lá! Cuidado com as costas! Bora! Pô, é só um peito! E 7, né? É calma! É calma! Bora, galera! Bora, galera! Pinto! Você tá com o poder de silenciar? Não! O brasileiro já foi pra mim! Brasileira! Tá trago! Não! 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 Ele parou do nada! A porra! Não! O que que houve? Estes caras só metem peito, cara! Eu dei capa e não tá gravado em um vídeo! Agora a bolacha tá indo atrás de um cabelo de óleo. Olha a cabeça de óleo. Olha a bolacha. Deixa eu ver como é que tá no seu. É uma bolacha. Deixa eu trazer aqui para o pessoal ver como é que tá. Deixa eu ver como é que... Como é que é a bolacha. A bolacha, quero ver como é que é a bolacha. Vida! 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 Deixa eu ver como é que é a bolacha. Olha galera, a bolacha. Ah não, a bolacha tá snipando. Foi maior, Júlio. Tá! Poxa! Pedrada! Pedrada, para! Menino! Levo de na... Menino! Para, Vida! Não, não, não. Continua. Vai, eu miei! Eu miei! Eu miei! Boa! Boa! Se cura! Corre! Pro outro lado! Se cura! Boa! 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 Pro outro lado! Se cura! Boa! Se cura! Boa! Boa! Nobro apelão! É assim que eu vou dar os três capas, meu filho. Igual o Freitas Rojas. E igual nas altamente. Não sei qual que eu admiro mais. O que é tão grande. Não, não. O brasileiro me venceu. Então... Cuidado! Deixa a barreira chegar. Vai, mata o brasileiro. Pô! Boa! 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 Eu podia fechar o vídeo com chave de ouro. Mas não dá mais! Gente! Então vou encerrando vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima! Falou!